Salve, salve rapaziada, começando um vídeo que eu nunca imaginei que eu ia fazer Que é o tal do... do motovlog, velho Espero que eu não esteja gritando muito Vou tentar dar o meu melhor aí pra fazer um... um bom vídeo pra vocês aí Já começa como? Não sabia que tinha isso aqui, velho Tá porra, velho Mano, pra quem não me conhece, velho, Eduardão Tá piscando mesmo, né? Tá Eduardo, Edu, Eduardão, X Race, X Vídeo, X Racing Qualquer coisa, tá bom É... então, como eu tava falando, mano, muito... muito feliz, velho Eu comprei essa moto recentemente, tô me acostumando com ela Estamos a bordo de uma excelentíssima MV Agusta Brutale 800, cara Tô me acostumando com o acelerador dela e com essa embreagem aqui que eu vou ter que dar uma regulada ali Mais pra frente porque ela tá muito dura, velho Não sei se sou eu que nunca peguei moto naked Sempre tive moto, mas... caralho, tá feio o negócio aqui, hein, velho Mas ela é bem dura a embreagem mesmo Mano, eu vou tentar dar o meu melhor pra... pra tá... puta, acho que não vou por aqui não, velho Não vou por aqui mesmo, vai, força Mano, essa minha viseira tá horrível, velho Rapaziada, eu vou tocar devagar, tá? Porque, mano, minha viseira tá horrível, embaçando, tá suja Devia ter limpado ela antes de sair de casa, velho Mas agora já tamo aqui Então, vou fazer o meu melhor pra conseguir falar Bastante, pra não ficar aqueles vídeos parados, chato E andar de moto ao mesmo tempo É muito difícil, velho É muito difícil mesmo Porque você tem que ficar falando Tem que pensar no que você vai falar E o mais importante, prestar atenção no que você tá fazendo de moto, velho Eu não quero abrir a viseira porque senão vai ficar muito barulho de vento aí Então a gente vai ter que ir com essa viseira assim mesmo É... Então, como eu tava falando, mano, essa moto, ela é excelente Excelente Uma moto mais top e com certeza a mais bonita que eu já tive Fácil, fácil E na minha humilde opinião, a moto mais bonita que eu já vi na minha vida Não é só porque é só minha não Mas eu fui na loja e quando fui comprar ela Eu ia pegar uma Ducati Uma Monster Que tava muito bonita, tava show de bola É... Tava com, meu, com escapamento Terminhone Negócio, meu Top de linha mesmo, sabe? Essa aqui também é muito top Mas aquela lá tava mais com acessório e tal E... Ah, eu cheguei na loja, olhei a moto, meu Tô muito feliz Ah, acho que eu vou levar essa aqui Aí duas coisas que fizeram eu mudar de ideia A primeira O cara falou, pô, essa Ducati é monstra É realmente monstra mesmo Por isso que ela é Monster E ela... Anda muito, tal Suspensão, não sei o que Tal, tal, tal Falei, show de bola, né? Ele falou, olha, só não tem ABS Eu falei, amigão, então muito obrigado, velho Eu como X Racing que sou Vendo a quantidade de acidentes que eu vi por falta de ABS Eu falei, meu, você tá maluco que eu vou pegar uma moto sem ABS, cara? Tá sem perigo, velho Sem perigo Se você tem uma moto sem ABS, relaxa Fica... Fica suaveira Só andar com mais cuidado Mas pra mim, não E aí o segundo ponto que me fez mudar de ideia Na hora Foi o decisivo Foi quando eu vi essa moto lá Eu falei, não, você tá maluco Essa moto aqui era uns 4, 5... Acho que era mais até Uns 4, 5 mil mais ou menos Mais cara que a... Que a Ducati que eu ia pegar Mas eu falei, não Eu preciso dessa moto Essa moto é maravilhosa, cara E... E aí eu tô me acostumando Vou abrir rapidinho só pra coçar meu olho Aqui que tá foda, velho Eu não gosto de andar de viseira aberta Nem deve, né Que atrapalha muito, velho É... Então, eu tô me acostumando com a moto Meu, essa moto é brutal Porque realmente ela é bruta mesmo Ó Terceira Ela é muito forte mesmo Muito forte E... E ela em qualquer giro Qualquer giro Ela tem um torque absurdo Tem muita moto aí que anda muito Mas o cara tem que andar com o giro cheio Pra conseguir sair rápido, entendeu Essa moto não Essa moto é o tempo todo Ó Olha o giro aqui, ó 4 mil Olha isso Ela é bruta Ela não tem conversa com ela não Entendeu E aí eu tô... Meu, o acelerador O acelerador dela é eletrônico Desculpa o HGG Eletrônico Acelerador Eletrônico Então, meu Ela é muito sensível Aí eu tô me acostumando Às vezes eu passo Tipo, se eu tiver de segunda De primeira Meio reduzidão E passar num buraco Ela até dá uma aceleradinha sozinha Porque ele é realmente muito sensível Então eu tô me acostumando Com a motoca ainda E... Mas, meu, show de bola Ah, essa moto é muito famosa Por empinar sozinha, velho De primeira De segunda De terceira Eu nunca tive nenhum problema não Mas ela levanta bem à frente Porque ela tem um torque muito forte E... E tô, meu Nossa, tô muito feliz, velho Eu deixo ela parada na... Opa Não é nada Vou nada Vou nada, pessoal Tô de boa Mas é isso, mano Tô muito feliz Eu não consigo parar E falar que eu tô feliz Ah, eu deixo ela parada na garagem lá Ela não fica perto do meu carro Mas ela fica no... Eu tive que escolher Eu consegui escolher uma vaga Que toda vez que eu vou sair com o meu carro Eu consigo dar uma olhada pra ela E toda vez que eu chego Eu dou uma olhada pra ela Tô realmente Muito feliz, velho E... E aí me apresentar também Muita gente que não me conhece Tem gente que acha que eu sou gringo Tem gente que acha que Porra, eu sou uma criança de 12 anos Não sou Eu sou um rapaz Um menino do bem É... Sou paulista Estou morando em São Paulo atualmente Voltei pra São Paulo Depois de 10 anos fora Morei aí em Curitiba Cidade maravilhosa Da qual eu tenho muita saudade Morei em Indaiá Ou Santa Catarina também Nessa eu não tenho muita saudade Mas é uma cidade que não é pra mim Porque ela é muito pequena E... Tenho 30 anos Não vivo só do YouTube Trabalho É... Que mais, cara? Vocês vão perguntando aí Nos comentários aí Ah, meu Quero saber isso Quero saber aquilo Tem coisas, pessoal Que eu não respondo, velho Porque, assim É muito chato, entendeu? Por exemplo Ah, quanto você ganha No YouTube Mas ninguém responde isso, velho Você não chega, por exemplo Numa empresa Um cara que tá trabalhando lá E fala Peraí, mano Quando você ganha Entendeu? Então, sim E o YouTube O YouTube paga muito bem Só que é um trabalho Que você Fica o tempo todo ali, cara De domingo a domingo Entendeu? O meu trabalho É pesado também Por mais que eu não grave Conteúdos Que eu não tenho aqui Ai Tem que gravar um vídeo De vlog Qual que vai ser o tema Tem que ficar pensando Ele é um trabalho Muito Muito desgastante, sim Mas é muito gratificante também É Então, o que eu tô fazendo aqui Eu tô indo Lavar a moto, mano Caralho Tá foda isso aqui, mano Que rua ruim do cacete Ó, primeiro Palavrão no vídeo, hein, mano Caralho Segundo agora É Tô indo lavar a moto, mano Fui pra Itu No final de semana passado E aí A gente fez uns caminhos Meio internos ali E voltamos pela estrada Dos Romeiros Lá, Romeiros Não sei como é que chama direito E aí Minha moto tá imunda Por isso que eu já não cheguei Mostrando ela Porque eu quero mostrar Depois que eu lavar a moto Então vamos lavar a moto agora Só que, meu Eu combinei com um amigo meu De encontrar ele aqui Que ele falou Meu, você tem que ir nesse cara Porque ele é o mais pica De lavar a moto em São Paulo Chamar Brooklyn Race Negócio Só que eu não sei onde é, velho Ele só falou assim, ó Vai lá Passa a ponta estalhada Pra quem é de São Paulo Vai entender o que eu tô falando Passa a ponta estalhada Quando chegar no Passar a Avenida de Santo Amaro Você já tá ali Então assim Eu tenho um probleminha Que eu sou péssimo Com o nome de rua, velho Péssimo É um bagulho que vocês não vão ver muito, mano Assim Esses corredores muito fechados Eu não vou não, velho Porque eu tô Confesso que eu não sou muito acostumado A andar a corredor, não Porque como eu só passeio Normalmente eu pego E vou pras estradas Ando e tal Pego corredor de estrada Que é mais largo Mas Eu não Eu não gosto muito, não Eu pego assim Um ou outro Mas eu não gosto de me abusar muito Porque Mano, quem Viu Quem viu tudo que eu já vi Editando vídeo, velho Fica muito Muito consciente Eu não tô falando que é errado Andar no corredor Imagina se todas as motos do mundo Resolvessem Não andar no corredor Seria um caos O trânsito Seria mais caótico Do que Já é Acho que não teria nem rua Pra Enflerar todas essas motos Aqui na pista Mas enfim É Ah, eu tô tentando achar Vamos ver se eu acho Ah, o McDonald's aqui Ah, já é aqui Ah, é aqui O bagulho É aqui Aqui Achamos Chegamos Vocês vão ver só o reflexo da moto Mas vocês vão ver depois Ela Bonitinha Acho que não pode parar aqui não Será que pode? Acho que não, né? Então Vou lavar a moto E eu volto com vocês Daqui a pouquinho Tá? Pra vocês vai ser bem rápido Porque eu vou editar esse vídeo Só cortar, né? Pra mim vai demorar Porque eu tenho que lavar a moto ainda Fazer um monte de coisa É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Lavei a moto aqui Show de bola Lavagem muito boa mesmo E ainda de quebra Ganhei uma Higienização no capacete Por mais que seja um capacete novo Eu fiz De graça, né? Então, beleza Deu super certo Tô indo mais devagar agora Porque a moto tá Tá fria ainda Não quero Não quero prejudicar nada aqui, né? Devagar também Porque é o freio, né? O cara falou Toma cuidado com esse freio Porque acabou de lavar a moto Pra você não tomar um capote, né? É show de bola, gente Moto Limpíssima Eu vou parar depois ali Pra mostrar a moto pra vocês Agora ela tá realmente Em condições de De mostrar aqui Tá bem bonita mesmo Aí fiquei ali, porra Cafézinho e tal Red Bull Uma aguinha Aí eu fui numa outra loja Que é aqui perto Que foi uma dica De um amigo Aí o freio dela Tá bem ruim mesmo Epa, não é que não Foi uma dica De um amigo meu De um inscrito do canal Na verdade Falou, meu Tem um cara aí perto Que Vende uns Uns macacões Capacete Luva Semi novo Só que é semi novo Mesmo, velho E aí eu Até deixei aí Um reservado Um macacão pra mim O cara usou duas vezes O macacão Não gostou Um da Open Stars Eu já Deixei reservado ali Pra pegar ele No final do mês E aí essa loja Show de bola Eu gostei pra caramba E é perto Eu fui de Uber, né Deixei a moto lavando ali Fui de Uber Com os amigos meus lá Show de bola Cara, sabe o que é engraçado? O X-Race, mano Motovlog Todo cruzamento Quase assim Tipo Das principais avenidas Eu lembro de algum vídeo Que alguém já mandou E que apareceu no meu canal Esse aqui eu lembro de uma De um carro vermelho Que deu uma fechada Uma vez No cara lá Não sei se foi fechada Ou se foi em quadro Não tô lembrando agora Mas eu acho que foi fechada Era um Fox vermelho Bem naquele cruzamento ali Aí às vezes eu passo Nas ruas Que eu Que eu já usei vídeo Que já mandaram vídeo pra mim Eu acho muito engraçado Dando umas freadas a mais Aqui pra esse freio esquentar Ficar a suaveira Olha o Prius aí, velho Nossa, achei esse carro muito feio, velho Na moral Caro e feio, velho Esse aqui que tá na frente Aqui, ó Toyota Prius Se você estiver assistindo E tiver um Toyota Prius Não fique chateado comigo, cara É a minha opinião Acho bem feio esse carro Essa avenida aqui É nojentinha pra andar, hein, mano Os trânsitozinhos Que pesado, velho Trânsito intenso Trânsito bem intenso Ver se a gente descola um corredor De boa aqui Mãozinha no freio Eu ainda tô me acostumando Pra caralho Com essa embreagem Eu falei que ia mudar, velho Que ia arrumar lá Eu acabei nem arrumando, velho Mas eu tô me acostumando Esse acelerador aqui É principalmente, velho Vocês vão ver que às vezes Eu dou umas engasgadas Às vezes solta a marcha muito cedo Tô me acostumando ainda com a moto Mas é um motão, velho Não tem nem o que falar, velho O bração é só eu mesmo A moto não tem culpa nenhuma Fiz os stories ali no Instagram Rapaziada, pra quem não segue no Instagram Pelo amor de Deus, né Não precisa nem falar, né X-Racing e vídeos Tudo junto, mano Tem que seguir lá Que tem muita coisa engraçada Muita publicação que eu faço lá De coisas aleatórias Que eu vejo na internet Meme Não é só de moto, tá Não é só de moto Tem de tudo ali Humor mesmo Tamo com 44 mil inscritos só Mil inscritos, não Mil seguidores Que eu falo só Porque pelo tamanho do canal, né Era pra ter bem mais, né Só que infelizmente Eu nunca fui muito ligado em rede social Só no YouTube mesmo Então eu acabei nem dando importância Quando era pra dar E comecei a ir mais tarde Aí acaba que Que a gente ainda Não tá muito grande lá Mas vai ficar E aí fora isso Tem, pô, stories Que eu faço quase todos os dias lá Meu mesmo Eu mesmo falando Alguma coisa Dando recado Avisando quando sai o vídeo Avisando quando vai sair Principalmente Eu já aviso Falou, ó Hoje em seis e meia Vai ter um vídeo lá Então Essa galera que ganha salve Quase todo vídeo aí É por causa disso aí também O cara vai fechar o corredor mesmo Não vai fazer isso, né A gente é amigo O cara fechou o corredor Achei que a gente era amigo Golfinho Essa moto aqui Tem uma coisa também, velho Giro baixo Não é o negócio dela, velho Ela não funciona muito bem, não Ela fica querendo Se acelere Rapaziada É, mais uma vez falando aí Dá um salve aí Fala aí, mano Ó, faz isso, faz aquilo Ó, não gostei disso Não gostei disso Ó, não gostei do ângulo Não gostei do De você Sei lá, por exemplo Vai dando um feedback aí pra mim, tá bom? Que o X-Racing Vídeos, por exemplo Só chegou do tamanho que ele tá Por causa do feedback de vocês Uma coisa, por exemplo Que eu parei de colocar Eu coloquei algumas vezes Acidente envolvendo animais Mas acidente e acidente Que o animal mó Acaba morrendo aí Eu parei de colocar, velho Por quê? Feedback de vocês Falou, meu Por favor, não coloca mais vídeo assim, não Coitado do cachorro Coitado dos... Os caras nem ligam pro motoca Passar esses caras Nem ligam pro motoca Mas fica preocupado com o cachorro Aí falou, meu Por favor, não coloca não Falei, beleza E muita gente reclamando mesmo Aí eu fui lá e mudei Falei, não coloco mais Recebi Semana passada um Já não coloquei Infelizmente o cara tava com uma Uma moto grande Eu não lembro que moto que era Mas aí passou em cima de um gato lá Aí, vixi Já era o gato, né? Aí eu acabo não colocando mais Vocês pediram pra mim Opa, radarzinho, velho Você vai, bichão Tô dando essas esticadas Não é pra correr não, tá, pessoal? É só pra realmente usar mais o freio Ih, caralho Não posso estar aqui não, velho Ih, caralho Esqueci, mano Não posso andar aqui, velho Tem que andar na outra pista ali, ó Caralho X-Race é muito louco, mano Caralho, é foda Tá vendo? Você é acostumado com o carro, velho Mano, velho Nossa, ainda bem que não tem Nenhuma viatura, nem nada, velho Puta, que vacila, hein, mano Não tem nenhuma viatura aí, não, né? Ah, muita gente, mano No Instagram me chamando Ô, vamos dar um rolê Ô, vamos dar um rolê Mano, a resposta é sempre a mesma, velho Falei, ó Acabei de pegar a moto Acabei de pegar a moto É uma moto muito agressiva Do que Mais agressiva do que eu tô acostumado mesmo Eu já tive uma 900 Uma Ninja 900 antiga Mas era uma moto já mais suave Mais tranquila Essa aqui, ela tá sempre pronta Pra batalha, tá ligado? Então eu falei com o pessoal Falei, meu, deixa eu pegar as manhas Eu não vou andar com ninguém por enquanto Porque Eu conheço essa galera que anda Os caras são tudo louco E eu só acho que eu sou mais louco ainda E o pior Eu sou louco e que Sem meio que sem noção ainda de De tocada dessa moto aqui Então Tô andando sempre com a mesma galera Amigos meus já antigos Que eu tenho Pra não fazer merda Pra ir de boa, tá ligado? Então eu não devia tentar Olha aqui, vou entrar ali Trânsito intenso, hein, velho Foda, hein? Tá até foda aqui, mano Tá meio suave de pegar esse corredor aqui, hein, velho Mano, sabe uma dica que eu uso? Eu não lembro quem falou Se eu não me engano Foi o Mike 9mm uma vez, velho Falou, mano Você não sabe mais dar no corredor? Não anda, tio Não anda porque você vai morrer E é verdade, velho Se você é meio bração no corredor Mas eu vou pegar ele aqui agora Não vai porque, mano Você vai se matar, velho Então, ó Deixei todo mundo passar Suave, o corredor tá largo, ó Devagar Até vou colocar os dois dedinhos aqui no freio Suavão Vai sem pressa Não tem ninguém atrás E agora tem, ó O que eu vou fazer? Vou jogar pra cá, ó Deixar o cara passar, ó Suave, ó Vai lá Vai no seu tempo É ou não é? Sem pressa, mano Nossa, mas tá fudido aqui Olha isso aí Caralho, mano Deixar mais um maluco passar ali, ó Deixar esse outro maluco passar Deixar mais um maluco passar Caralho, mas o que aconteceu aqui, mano? Puta, acho que eu vou... Ai, caralho Tá tendo uns bloquinhos agora, né, velho? Então eles tão fechando tudo aqui pra dentro, ó Faria lima, os bagulhos Tá tudo fechado Aí joga a galera pra cá, né? Puta, aí é osso, hein, vai Aí é osso, mano Puta, que pariu Aí é pra zoar mesmo, hein, vai Maluco, você vai fechando o animal A gente vai dar uma acelerada ali Pro caralho se ligar, mano Ó, ninguém atrás Vou suave, tá vendo? Sem pressão O foda é a pressão, velho Duas coisas que fazem pressão Não sei se é em todo mundo Ou se é só em mim Câmera ligada E cara atrás do corredor, mano Você fica meio pressionado Então, você tem que andar rápido Porque o maluco tá atrás Ele toca melhor que você No corredor, já tá acostumado Tá com a motinho menor E você com a moto mais forte Tem que andar mais rápido Então E a pressão de vocês Estão assistindo aqui Falar, pô, mas esse X-Vers Tá mó bunda mole e tal Não tem problema, velho Tamo junto, mano Esse é o nosso rolê, velho Não vou me matar Não vou fazer nada Sempre muito consciente Principalmente porque a gente vê Todo dia no canal Todos os vídeos que aparecem Você pode perceber Que a maioria Das zicas que dá Com o motoca É a velocidade Não só a dele Como a dos outros também Quando a culpa não é do motoca Ele tá correndo Ele não tem como frear rápido Tá ligado? Então Consciente, suave Passeando De boa Quando liberar A gente dá uma esticadinha É ou não é? A Ducatizinha Da hora ali, velho Essa Ducatizinha Tá muito longa, hein, mano Olha Mas sabe que é estranho pra caralho Tô de moto Aí tô dando rolê Aí chega em casa Pega o carro, mano Essas porras você nem sente De moto, velho Olha isso De moto você sente tudo, tio Tudo, tudo, tudo Meu, parece Cara É foda Cadê o radarzinho que tinha aqui, velho? Será que eu já passei? Eu não vi? Putz Ah não, tá aqui Super fera Aqui vai embucetar da hora, hein, velho Aqui vai ser foda, tio Aqui vai ser uma merda Aqui vai ser uma bosta Não tem ninguém atrás Tá de boa Ó Esse que é a merda, ó Um vai embucetando o outro Aí vai um jogando pra cima do outro Tá vendo? Ó, aqui, ó Esse é foda, velho Mas, mano É trânsito, velho Os caras fazem a saída da ponte Antes da entrada, velho Aí vai dar isso aí mesmo Não tem jeito Não tem milagre, mano É mal projetado mesmo, tá ligado? A saída ali E a entrada aqui, mano Tá de saca, né, filho? Só pode estar de saca, mano A gente vai ter que entrar aqui, velho Só que eu tava meio de boa De andar aqui, velho Tudo bem, velho Vamos lá Cair pra dentro aqui, velho Vai falar O que que tem que fazer? A saída pra cá Não sei Não imagino como aqui E a entrada antes, velho Igual a estrada Normalmente é assim, né? Mas tudo bem Tô meio bração Tá vendo? Vocês tão reparando, né, velho? Meio bração com esses bagulhos aqui Porque Esse realmente Não sei se você Quem tá assistindo Já andou numa Numa moto Que tem acelerador eletrônico, velho É foda, tio É foda mesmo, velho É questão de acostumar mesmo, velho Ó, vamos, filho Não é brincadeira Olha o Rio Tietê Agora esvaziou, né, Tietê? Semana aí, tá Deu, deu bucha Eu quero parar num posto ali Pra descer e mostrar a moto pra vocês Talvez eu até corte Um pouco os pedaços desse vídeo aqui Pra não ficar muito longo, velho Tô deixando um pneu meio duro, velho Calor, hein, velho Meu Deus, deixa eu abrir aqui, mano Nossa Senhora Olha o barulho da moto Barulho gostoso dessa moto Não é nem tão alto Não é alto que Que vai te dar Pegar blitz Esse bagulho vai te embaçar E também não é baixo Tem um camarada nosso lá Que tem aquela Triumph nova lá Aquela Naked da Triumph A 675 lá Ela é bem baixinha O barulho É bem baixinho Mas é um barulho gostoso também Não é ruim não Caralho, velho Tá boa Agora um bagulho Que eu vou falar pra vocês Que eu até tinha esquecido Essa moto aqui, filho Mano, quer comprar uma MV Naked, velho Sou seu fã Vai lá Te apoio Mas mano Vai ter que trocar o banco, velho Que esse banco aqui Parece uma Uma tábua, velho Sério Ele é igualzinho uma tábua, mano Era mais fácil ter tipo Não colocado nada Fazer um adesivo escrito Banco E colar em cima Eu acho que é mais confortável Que esse banco aqui, velho O bagulho é duro, tio E eu sei Moto Naked Normalmente o banco é duro mesmo Só que, velho Esse aqui é especial Olha, eu dei um rolê Final de semana passada Com a MT Com um cara que tinha uma MT Mano, o banco do cara É o maior conforto, velho Um brother meu aqui Tem uma Tem uma F800 Da BMW Aquela Naked Também, mano Puta conforto Agora essa aqui, não Essa aqui o bicho pega, mano Eu vou parar nesse posto aqui, tio Fica ligado Tem dois caras com uma moto ali Ele já sabe, né Ah não, é casal Parar nesse posto aí, mano Dar uma mostrada na moto pra vocês Aí vocês vão me dizer Se o que eu falei no começo do vídeo é verdade, velho Se essa é a moto mais bonita Vocês já viram também Que pra mim é A cor Eu já vi uma branca dessa aqui Não curti Mas essa cor aqui Que é um Vermelho Bem metalizado mesmo, sabe Bem metalizado Eu acho sensacional, velho Sensacional Vou parar aqui pra mostrar a moto pra vocês Olha aí, ó Coloquei o adesivo ali na frente Suaveira E agora a parte alta Ela tá até pingando aqui ainda Olha isso, velho Na moral, olha se você cai pra aqui, tio Essa é a moto, velho Vamos dar trabalho pro editor Vamos mostrar a placa aqui Pra eu ter que censurar Mano, olha isso, velho Na moral Muito top, né Barulhinho até que honesto Ó Suaveira, né Motona, velho Vambora Já tem muita gente me achando louco já Aí futuramente vocês vão conhecer ela melhor também Como eu também tô conhecendo ela até hoje Mano, tô doido pra ver como é que foi esse vídeo, velho Na moral, tô muito empolgado, mano Uma bosta Quero ver se ficou da hora mesmo Eu já dei uma olhadinha no aplicativo de celular da GoPro ali E ficou da hora, mano Tipo, a qualidade, tá Eu gostei O áudio Microfone aí do Dacel, mano Ah, já vão perguntar também, né, mano Essa moto aqui Ela é 3 cilindros E elas são 800 cilindradas, velho Moto com acho que 125 cavalos Extremamente leve Acho que são 175 quilos Se eu não me engano Um motinho da hora, velho E equipamento aqui, mano GoPro Hero 4 Silver Comprei de um amigo meu Que usou duas vezes só E microfone do Dacel, né, pai Que bagulho é a qualidade da porra Caralho, quase que eu fui aqui, mano A embreagem A embreagem, Eduardo Tu tá fazendo merda Acho que é isso, velho Parar assim no meio da rua Pode? Sabia não Estacionar, né Estacionou o bagulho Já era, filho Tá zero Agora Guardar bichão de casa Voltar a trabalhar Editar uns vídeos Não, não é Trabalhar, velho Trabalho de youtuber Não é brincadeira, não, velho Eu não me considero youtuber, velho Você vai fazer o que? Eu falo, ah, meu Eu tenho um canal Eu não falo que eu sou youtuber, velho Ou digital influencer Ou esses nomes bonitos Que eles colocam Não por vergonha Mas é que realmente Eu falo que não sou Aí falo, seu canal é do que? De moto Só Eu não faço uma boa propaganda Do meu canal Eu não acho que eu não sei vender Muito bem o meu canal Mas tá suave Tá suaveira Mano, isso que eu tô fazendo aqui Não pode fazer, tá? Faixa de ônibus Nem pode Porque é para ônibus, cara Às vezes libera Dependendo do horário Libera Às vezes não Então não pode Parar aqui de boa Porque ali na frente Sempre tem Polícia, velho Polícia não É, polícia e CT Rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui Estou chegando em casa Já quase perto E, mano Muito obrigado aí Se inscreve, mano Compartilha Falou, o X-ray está fazendo Um canal de moto Lá, mano Pertendo fazer pelo menos Um por semana Um vídeo por semana, tá? Pelo menos Pode ser mais Pode ser menos Não pode ser menos não Pode ser mais Ou um Vocês entenderam, vai Vocês são inteligentes Beleza Puta, agora eu vou ter que encerrar No outro semáforo lá Que eu tenho que andar aqui Ah, não vou pegar esse corredor não, vai Essa moto está pegando fogo aqui, velho Beleza Então, rapaziada Muito obrigado aí Espero que vocês tenham gostado Como eu estou gostando pra caramba Esse projeto novo aí E feedbacks, hein Mais importante Quer elogiar, elogia Quer, meu Quer dar uma ideia Da ideia Quer criticar Construtivamente Pode criticar Todas as críticas São muito bem recebidas por mim Como sempre foram Beleza? Um abraço aí Tamo junto Um abraço aí Transcrição e Legendas Pedro Negri